E aí galera beleza Bruno Croce de volta aqui no tempero no seu stream vou trazer um tempero bem legal hoje eu vejo que tem uma galera que tem um pouco de dificuldade em fazer live no tiktok né tem um tutorial aí que ensina a pegar a chave de transmissão para colocar aqui no OBS só que eu acho que ele é um pouquinho mais complicado vamos dizer assim entre aspas eu achei um jeito bem mais simples de você fazer esse tipo de live vocês vão entrar nesse site aqui chamado restream.io você vai entrar nesse site aí restream.io esse é um site acho que ele é bem conhecido naquele é para fazer multi streaming só que ele integra de maneira fácil com várias plataformas principalmente vamos dizer assim YouTube você não precisa criar transmissão você manda para o restream, o restream cria transmissão para você e você pode replicar em outra plataforma vocês vão criar uma conta né e-mail senha pode fazer conta com o Google também não vou me adentrar muito nessa parte todo mundo sabe criar uma conta hoje em dia né vamos lá eu vou entrar aqui na minha conta vamos lá mostrar aqui para vocês no vídeo aqui rapidinho só para falar para vocês que eu abri uma campanha lá no apoia-se para quem quiser apoiar aqui o canal de mais diretamente já que ainda não consigo monetizar o canal quem quiser entrar lá entra lá e confere todos os benefícios benefícios bem legais vocês vão ter acesso a conteúdos antecipados vou ter suporte direto comigo conversar comigo direto em grupos exclusivos no WhatsApp e servidores no Discord para estar tirando dúvidas e em alguns planos vocês vão ter acesso ao meu bot que eu mesmo programei o mesmo eduquei ele no chat GPT que ajuda vocês tanto a resolver problemas no OBS no touch portal da sua Live Streamlabs dá até para criar scripts personalizados com esse bot a todo momento atualizando ele então vocês vão ter acesso para ele que enquanto vocês forem o meu apoiador lá no botão apoia-se beleza vamos voltar lá essa aqui é minha conta você já criou sua conta peririparará a gente vai aqui novamente vai ter esse botão aqui new stream botãozinho aqui vocês vão clicar nele e vocês vão escolher aqui encoder rtmp importante que a gente vai usar o OBS que eles também tem uma plataforma de stream aqui mesmo no site vamos abrir essa tela aqui a sua tela vai estar vazia vai estar sem nada disso aqui que que você vai fazer você vai adicionar um canal no nosso caso a gente vai adicionar o Tik Tok que o Tik Tok tá aqui você vai conectar com sua conta você vai fazer login na sua conta do Tik Tok no seu PC faça previamente já deixa a conta logada como eu fiz e é só clicar em continuar para aceitar o vínculo de conta pronto estamos conectado apareceu essa mensagem não vai aparecer para vocês porque eu tomei que reconectando a conta entendeu só vou fechar aqui temos aqui meu Tik Tok olha aqui o Bruno crosta aqui você pode adicionar outras contas como YouTube Facebook LinkedIn e Twitch Kiki uma infinidade de plataformas aqui até steam telegram faz você consegue fazer live por aqui às vezes eu faço por YouTube atualmente estou usando para fazer YouTube shorts por aqui porque eu tô enviando eu passei a enviar minha live para o Tik Tok no formato vertical antigamente mandava no modo horizontal já tá aqui ó Tik Tok tá aqui eu vou ligar ela liguei minha live no Tik Tok quero mandar para o YouTube também liguei minha live no YouTube aí no seu vamos dizer assim acho que acredito que vocês vão usar o OBS né acho que você não usa outro software que eu acredito que é o melhor software gratuito para fazer live né o carro-chefe aqui do canal vocês vão pegar aqui é o URL e a string key do restring vocês vão clicar aqui para copiar aí vocês vão aqui no seu OBS vai ficar aí a tela infinita mas lembrem-se que tem um tutorial sobre isso aqui ó o OBS vertical vocês precisam ter visto meu vídeo sobre o OBS vertical tem uns três vídeos aí sobre como instalar o OBS vertical caso você queira mandar sua live em formato vertical como tá aqui né que normalmente pessoal do Tik Tok assiste no modo vertical vocês vão aqui nas configurações que eu não uso muito stream aqui ó transmitindo vocês vão colar aqui o servidor bota até um nomezinho aqui ó restring para marcar porque tem outros outros servidores que eu envio aqui que volta cá no restring vem aqui copia a chave voltamos pro OBS vamos colar a chave e copiar mesmo a chave ou copiar outra coisa vamos ver aqui o string key vamos colar aqui a chave colei aqui a chave pronto ok a gente já pode mandar a nossa live para o Tik Tok e o legal aqui você pode configurar tudo aqui no restring você não precisa abrir o aplicativo nem aquele gerenciador do Tik Tok você pode mudar o nome da sua live tanto por aqui você vai botar aqui por exemplo Live teste tanto por aqui você coloca a categoria né que normalmente eu faço o passo Live de jogos é eu vou botar aqui Street Fighter Street Fighter 6 é que eu tô jogando na tua mente né aqui Street Fighter 6 não dá um save ele já você pode também vir aqui em cima ó e você pode alterar tudo você pode botar até uma thumbnail né que serve muito para o YouTube ou aqui update Titles também faz toda a mudança de título se eu pegar aqui por exemplo update Titles vou botar aqui aqui ó live 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 opa live restring test da update all tá vendo mudou a live de tudo que tá aqui ó de tudo que tá aqui feito isso eu vou desligar aqui meu YouTube que eu não quero que suba live no YouTube eu vou ligar aqui a live no meu OBS aqui ó vou ligar aqui ó restring liguei aqui e vai começar a enviar dados a gente já pode ver esses dados chegando aqui chegando aqui por aqui mesmo vocês podem vir aqui o Tik Tok Live Monitor já dá um atalho né para até para se você quiser conferir se você usa o Tik Tok Live Monitor vamos aqui para o monitor a gente não tem um espectador não tem um espectador agora a gente pode ver que a live já está online eu posso até entrar aqui no meu fio do Tik Tok para mostrar de maneira mais sucinta mas vocês estão vendo aqui né dá um play aqui vocês estão vendo que minha live ela subiu no Tik Tok normalmente no formato vertical como eu queria para a pessoa assistir com seu celular na horizontal na vertical né estava mandando na horizontal acho que acabou criando uma estranheza estou mandando agora no formato certinho você pode ver que a live está ao vivo e eu não precisei fazer muita coisa né eu só precisei realmente vim aqui no restring configurar meu canal do Tik Tok e eu enviei a live lá do OBS na hora ele já subiu a live lá no Tik Tok configurou tudo para gente sem precisar fazer muita coisa todas as vezes que eu quiser fazer live é só dar play lá no OBS já sobe a live só vem aqui caso eu queira fazer a configuração de título do jogo que eu tô jogando e tal fora isso se você quiser você não precisa vir aqui ó já tô aqui ao vivo tá mostrando que eu tô vivo no chat e tal então é um método muito fácil de fazer live no Tik Tok usando OBS e usando o restring para a gente finalizar um detalhe de configuração que eu quero mostrar para vocês independente de como você faça toda a sua configuração aqui do OBS coloca aqui o keyframe em dois segundos independente da sua configuração como é que você usa e não passe de 6.000 kbps isso aqui é recomendação do restring beleza o resto é que vocês fazem o que vocês quiserem entender mais desse aqui porque eu tô falando aqui na configuração do OBS porque o vertical ele pega as configurações do OBS aqui ó usar configurações principais do OBS é como é que se deixa assim assim como eu ensinei lá no meu tutorial e é isso galera é somente isso tutorial bem rápido e prático para vocês fazerem live no Tik Tok sem muita complicação e usando todo o poder que o OBS tem para oferecer para a gente não esquece aí de se inscrever no canal deixa seu like e até a próxima meus temperos E aí E aí